Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e hoje vamos falar de chefes que você nunca irá conseguir vencer a primeira vez que você enfrenta eles, né? Quando você vai enfrentar a primeira vez, você simplesmente vai falecer. E eu não tô falando de sorte, tá? Existem, por exemplo, chefes dificílimos, como o Orphan de Cod de Bloodborne, e que muitos penaram e tentaram 20 vezes pra passar. Eu passei esse chefe de primeira e até hoje eu não acredito como eu consegui, porque na segunda vez que eu fui enfrentar ele, eu passei mal umas 20 vezes. Mas a gente vai falar de chefes que não tem como, você pode ser muito bom, que você não vai conseguir derrotar eles a primeira vez. Isso porque o jogo faz um esquema que é justamente pra você perder pra eles e só enfrentar eles numa revanche depois, mais pra frente do jogo. E então, sim, são chefes que não são derrotáveis. Então a gente não vai ter chefes como o Capirotão de Devil May Cry 5 ou o Genishiro de Sekiro. Que são dois chefes que você perde no início, mas que se você for muito habilidoso, você até consegue ganhar, embora o destino seja quase o mesmo. Então não terão chefes desse tipo, e sim só chefes que vão fazer você ficar tristinho e perder mesmo. E então não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o seu banquinho, você tá aqui do nosso lado e vamos pro vídeo. Bem, como vocês bem sabem, eu adoro joguitos souls e sempre que eu posso, eu coloco um chefinho que marca neste quesito, ou no quesito do tema do vídeo. E o chefe dessa vez nós temos o Sith, o Dragão Sem Escamas. Esse dragão aí que ajudou ali os Teuses a derrotar os dragões, é um dragão que traiu a sua própria espécie. Porém, esse dragão, ele é imortal, né? Então, basicamente, não é pra você derrotar ele, porque ele é imortal. E é justamente isso que acontece. No mapa lá, quando você vai ali na área do Sith, lutar contra ele, você encontra esse chefe numa arena e você vai enfrentar ele. E tudo que você faz é falecer, simplesmente. Isso porque, né, o chefe, como eu disse, é imortal e aqui não tem como você alcançar ele. É simplesmente feito pra você chorar no cristal. Você só vai tomar cristalada na cara, você vai ficar triste, você vai falecer, você vai perder suas almas se você não soubesse disso, né? Depois que você joga, você sabe que você pode usar um anelzinho lá, que previne você perder suas almas. Mas você perde todas as suas almas se você não souber e você simplesmente falece mesmo. E aí você é preso, né, na prisão lá. E aí você continua no mapa, na história normal, como você deve continuar no jogo. Só pra lá na frente você lutar contra ele. Aí sim, numa luta digna, semi-digna, né? Que ainda você tem que derrotar os cristalzinhos dele lá pra você conseguir derrotá-lo. Mas aí sim, é derrotável, você consegue vencer esse chefe. Mas a primeira vez não, você só chora. Você pode às vezes tentar depois na segunda gameplay lá e falar Agora vai, agora eu tô no NG Mai. Não, não dá, você vai perder pra ele. Um recente jogo de mundo aberto que eu achei muito bom foi Ghost of Tsushima. E o Ghost of Tsushima, na sua história, você tem ali o Império invadindo ali a ilha de Tsushima. E um desses principais vilões é o generalzão lá, que é descendente do Gengs Kahn, que é o Kotun Kahn. Então esse cara aí, ele é basicamente o malvadão do jogo. E logo no início isso fica totalmente claro pra você. Mas existe uma luta inicial contra ele na ponte, onde você pode enfrentá-lo. Só que se você jogou Ghost of Tsushima, você com certeza perdeu pra esse chefe. E é, não dá pra ganhar. O jogo trapaceia. Ele não tem tipo nenhuma cutscenezinha se você derrotar ele. Porque, entre aspas, você consegue zerar o HP dele. Então o que acontece? Você pode enfrentar o Kotun Kahn, você provavelmente vai morrer. Mas se você for muito bom, como eu vi um cara aí que levou 12 horas pra conseguir fazer isso. Quando você limpa o HP todo dele, o cara continua te atacando com zero HP. Ou seja, o cara dá uma cheatada mesmo. O cara trapaceia no jogo, fica com uma barra de HP totalmente zerada e continua te atacando. Não importa o que você faça, não importa se você bate, 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 bate nele. Ter a derrotar você não vai vencer. Ele vai ficar com zero de HP e vivaço. Falei, o cara usou o God Mode aí, né? Deu uma trapaceadazinha só pra você falecer, né? E você não... Tipo, essa luz é tão difícil porque você não tem upgrade nenhum. Você tá no começo do jogo, você não consegue nem lidar com lanças ainda. Você não tem ali as formas de lidar com lança que é bem mais fácil. Então você só aceita que... E conseguir limpar o HP dele já é um feito gigante. Infelizmente, nada acontece e você perde da mesma forma. Nem jogos aí de survival, de terror, a gente tem muitos desses chefes aí que ficam te perseguindo e você não pode derrotá-los. Eu poderia colocar vários aqui que são bem conhecidos já, então eu decidi nem colocar porque seria muito clichê, talvez. Tipo o Nemesis e o Cabeça de Pirâmide, sabe? Mas nós temos um aqui que talvez não seja tão conhecido. Que é a Sai Kurosawa do Fatal Frame 2. E nossa, falar desse jogo eu já fico até medroso, sabe? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada. E Fatal Frame é um dos joguinhos que ali na minha juventude, na minha infância, né? É... Era medo, era medo. Eu só fui zerar Fatal Frame quando eu era mais velho. E ainda assim tem jogos que eu não zerei do Fatal Frame. Porque na época eu ainda tipo era pré-adolescente. E aí eu fui começar a jogar e eu não conseguia. Eu era medroso mesmo. Eu começava e não terminava. Eu só fui zerar mais velho mesmo o joguinho. E é óbvio que dá um medo do caramba. Que é pior que Resident Evil. Porque aqui tipo... Você não tem nada, mano. Você só tem uma câmera pra tirar foto. E é isso que é a sua, entre aspas, forma de defesa no jogo. E, né? Quando a Sai, essa chefe de gramada aparece, né? Você não está com a sua camerazinha. Então é impossível derrotá-la. Tudo que você faz é fugir. Se você encostar nela, é automaticamente falecimento. Você mora aí na hora. Você falece e só aceita. O interessante é que tipo... Esta criatura, né? Esta mulher, esse fantasma de gramado. É na verdade o inimigo principal do jogo. E quando você enfrenta ela pra valer. Ela nem te dá hit kill mais. E você consegue lutar de uma forma, entre aspas, de boa, sabe? O que não faz muito sentido, né? Por que ela te deu hit kill ali no começo? Mas, enfim. E aí, né? Você consegue derrotar. Mas no início é impossível. Você só tem que fugir e usar sua fraldinha e aceitar. No Mafia 2, existe um cabra aí que você tem uma rixa com ele basicamente. Primeira vez que você encontra. Que é o Brian O'Neill. E aí, você encontra ele no mundo de Mafia 2. Ali na rua e papapá. E depois que você vai ali, né? Pras grades. Você encontra o safado novamente. Onde, obviamente, vai dar treta, né? E aí, né? Vocês começam uma luta. O cara ali luta boxe muito bem. E, cara. Você vai ver o vídeo sobre essa luta. Muita gente vai comentar que tentou mais de 20 vezes pra ver. E é impossível derrotar o cara. Por mais habilidoso que você seja. Pois é. Você tem uma luta contra ele. E você começa lutando com ele normalmente. Você começa a lutar. Ele desvia. Te ataca também e tal. Só que chega um momento da luta. Que simplesmente, ele desvia de todos os seus golpes. Então, acontece muito parecido com o Kotukan aqui. O cara trapaceia, basicamente. Não adianta que você faça todos os golpes. O cara vai desviar com maestria. E aí, infelizmente, você vai ser acertado. Pro uppercut fortíssimo dele. Onde a batalha vai ser interrompida pelos policiais ali. De onde você está. Então, é basicamente impossível derrotar ele neste primeiro momento. Depois que você fica mais forte. Você vai prendendo os boxes da vida. Você até enfrenta ele mais pra frente numa luta. E aí, sim. Você desce o sarrafo nele. E o cara vai trapaceia. Usando ali uma tramontina. Só que a tramontina vira contra um feiticeiro. E aí, infelizmente. Ou felizmente, porque o cara é filho da mãe também. Acontece este imprevisto aí no meio da luta entre os dois. Pois é. Então, é um daqueles ali que você vai lutar com ele no início. Ele vai desviar de tudo. Vai dar uma trapaceada. Você não vai derrotar. Não importa o que você faça. E depois, você meio que consegue dar a volta por cima ali. E vencer aí na maciota. Ou não tão na maciota, sim. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Agradeço muito a visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.